Diante da importância da armazenagem e do manejo adequado dos grãos para a manutenção de sua qualidade, a Imater Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, promove uma rodada de capacitações com foco em boas práticas de armazenamento na região de Santa Rosa. Orientações sobre o tema já foram apresentadas em Doutor Maurício Cardoso, no dia 13 de setembro, Guarani das Missões, no dia 15 de setembro e em Tuparendi, no dia 19 de setembro. Também estiveram presentes agricultores de pelo menos outros 10 municípios. As capacitações contaram com a participação de classificadores da Gerência de Classificação e Certificação da Imater Ascar. A armazenagem do milho, o grão presente em mais de 135 mil hectares da região de Santa Rosa, recebeu ênfase durante as capacitações. O foco se deu pelo seu impacto na segurança alimentar e nutricional das famílias. Também é muito importante na nutrição animal, amplamente aproveitado na bovinocultura, suinocultura e avicultura. O tema se torna ainda mais importante na região onde a secagem e armazenagem de grãos na propriedade avança com o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. De 2015 a 2023 foram implantados 465 silos secadores e armazenadores de alvenaria na região, com o projeto técnico elaborado pela Imater Ascar, o que corresponde a uma capacidade estática total de 365 mil sacas. Em Tuparendi, onde existem 55 silos secadores e armazenadores de grãos com projetos técnicos elaborados pela Imater, o público esteve atento às orientações. São inúmeras vantagens, porque ela é uma tecnologia que se adapta à realidade do agricultor, em diferentes tamanhos, vamos dizer assim. Nós temos estruturas no município e na região, desde silos pequenos, digamos assim, de 150 sacas até acima de 5.500 sacas. E é um processo muito simples, onde se busca a qualidade do grão. E, além, uma das vantagens é que o produtor pode retirar, fazer a colheita antecipada, liberando a área para um novo cultivo, com um custo menor. Ou seja, não tem frete no momento, porque ele usa a armazena na sua propriedade, um custo menor, porque ele vai ter o custo da energia, e outras taxas operacionais que, dependendo da umidade que é acolhido, no recebimento normal ele teria esse custo. Mas, principalmente, a qualidade do grão. E ele tem uma autonomia na venda, digamos assim. A grande maioria, ou boa parte, utiliza na propriedade, para transformar em carne ou leite, principalmente o milho produzido e armazenado. E ele tem um ganho na conversão alimentar também, do seu rebanho. E, além de, ele, na hora de efetuar a venda, ele pode optar por um preço melhor. Ou dar um destino, por exemplo, numa época diferenciada do ano, onde os preços são mais atrativos. Também estão previstas capacitações no dia 25 de setembro, em Campina das Missões, no dia 26, em Entrejuiz, e no dia 27, em Nova Candelária, todas com início às duas horas da tarde. Já no dia 29, haverá a palestra em São Luís Gonzaga, inserida na programação da Expo São Luís.